Música Boa tarde a todos telespectadores do programa show da tarde Miguel Camacho, terapeuta holístico, aromaterapeuta e líder de expansão da Doterra aqui no Brasil entrevistando pessoas incríveis nessa tarde e trazendo pra você que é nosso telespectador assíduo hoje eu tô com um cara muito especial aqui, esse cara ele tem um arquétipo, ele tem um personagem, um super herói e a gente vai desvendar qual é o super herói que esse cara incrível que é o Douglas tem Douglas, gratidão por estar aqui conosco dividindo essa tua arte conosco e obrigado pelo teu tempo eu sei que o tempo é a coisa mais importante que nós temos na vida e obrigado por doar esse tempo pra mim e pra esse público incrível Muito obrigado também e uma ótima tarde a todos e daqui a pouco a gente já vai mostrar quem é esse super herói pessoal Cara, além de galã, tem essa voz aí sedutora, meu Deus, a mulherada quando ele abre esse vozeirão deve ficar louca então vamos conhecer um pouco mais de quem é a pessoa Douglas, conta pra gente quem é o Douglas O Douglas é um rapaz que veio de uma família bastante humilde e muitos amigos, muitos amigos, colégio e tinha um sonho que já vinha da própria família que eram músicos e se tornar um super herói e eu achei um cara bastante interessante nos meus 13 anos de idade que era Elvis Presley então a gente começou a buscar sobre Elvis, eu perguntava pra minha mãe, quem é aquele cara, aquele moço daquele filme? aí falava, ah o Elvis, mas o que ele tem aqui do lado aqui? a mãe falou assim, ah uma costeleta, eu falei, ah eu vou ter que ter uma costeleta então e foi, no colégio a gente foi buscando e até conseguir chegar a começar a trabalhar com música, aprendi com o meu tio e quando eu descobri o Elvis eu falei, não, esse é o universo que eu quero trabalhar e um dia eu vou seguir uma carreira musical e vou ser um cover do Elvis e eu cheguei a esse ponto e aí descobrimos o personagem, o super herói desse cara e gente, ele falou assim, comecei a buscar informação bom, pra quem vive nesse momento atual, né, tá preso nesse momento atual da nossa sociedade acha, pô, como é que ele demorou pra achar informações sobre Elvis é só digitar no Google, no YouTube e lá tem informação gente, a gente era um tempinho um pouquinho mais antigo, tá nosso tempo era fita cassete, vídeo cassete, disco de vinil então conseguir informações não era tão fácil assim quantas enciclopédias que tu foi aí atrás pra conseguir informações desse super herói? nossa, eu conheci um senhor numa época o Carlos Moacir Dalsing, ele tinha um vasto material de acervo sobre o Elvis e ele tava fazendo uma exposição na época num shopping e eu fui lá pra ver pra dar uma olhada e pra conhecer muito mais sobre o mundo do Elvis e lá ele me deu várias informações, onde eu vi como é que era Elvis porque o Elvis começou em 1954, né, com, indo pra uma apresentação que chamava Hayride Louisiana então ele começou lá, lá se apresentavam vários artistas o Elvis começou aí, mas também conheci o outro lado do Elvis indo pra 60, 68, o Elvis chegou à década de 70 transformou a música do que era antigo, que é o início, que é o Rockabilly e depois ele já tava já como um tenor, né, trabalhando com aquele jeito da voz era uma coisa, aquele mundo foi me ficcionando assim, sabe e eu fui querendo buscar mais depois começou a vir as coisas de querer estar com a roupa querendo se apresentar em algum lugar e cada vez mais eu ia buscando e cada vez mais eu fiquei mais ficcionado com aquilo ali sobre a história do Elvis, todo aquele movimento que aconteceu que não é da minha data, né então, é, mas quando eu perguntava pra minha mãe, no início eu assistia os filmes do Elvis passava na televisão à tarde eu achava que ele era impressionante, mas ele era cantor ou ele é um artista assim de fazer filmes, ele fez muita coisa, muita coisa diferente muito à frente do tempo dele, né, como a gente tava falando ali nos bastidores e que bom que tu encarnou esse personagem e trouxe ele pra gente porque é tão bom recordar coisas boas na grande maioria das vezes a gente tem muita recordação de coisas ruins de passados ruins, de coisas ruins que aconteceram e tu se focou numa coisa boa e trouxe essa música atemporal sim de novo pra nós então, muito grato por isso, que nem eu te falei nos bastidores já assisti algumas apresentações tuas sempre muito legal, sempre um som muito cativante pra cima, energizante, como tem que ser hoje a gente tem muita música que foge disso graças a Deus, nesse tempo a gente produziu uma música realmente de qualidade e tu pôde trazer, tá trazendo ainda, né, pra gente em diversas apresentações eu quero falar um pouco mais de Elvis quero falar sobre esse teu novo projeto e quero passar pra esse público incrível a tua agenda que com certeza eu vou estar num desses eventos eu vou estar de novo lá pra gente curtir com certeza esse som maravilhoso então, conta um pouquinho mais desse projeto do Elvis quanto tempo ele ficou e aí já entra falando pra nós sobre esse novo projeto que é o Rockabilly então, o Elvis eu trabalhei até um bom tempo eu dei uma parada já faz uns quatro anos só fazendo o cover do Elvis, né então, eu fiquei bastante tempo fazendo isso e eu dei uma parada pra reformular tudo porque muitas vezes eu trabalhava sozinho e eu comecei a puxar umas bandas pra trabalharem comigo, né hoje eu tenho parceria com grandes amigos que eu conheci desde a época que eu iniciei na música e graças a Deus o André que é um super, mega, ultra bass que tá trabalhando comigo hoje que nesse novo projeto já trabalhou também no projeto do Elvis e essa transformação que a gente quis modificar sobre o lado Rockabilly, esse movimento é porque o Elvis iniciou nessa época já vinha do projeto que eu trabalhava como Elvis mas hoje é uma coisa diferente a gente tá focado em trabalhar sobre esse negócio do Rockabilly e trazer esse movimento antigo o pessoal, ninguém vai se lembrar muito tem, claro, muita gente vai se lembrar mais as pinaps, né que vestiam com a roupa característica de época a gente tá começando a trazer esse material de volta né a Hayride foi montada pra ela ser tanto musical mas também um business também que vai trazer todo esse lado do tempo antigo sabe, as roupas a gente vai trazer acessórios vamos trazer as camisetas pessoal que gosta que quer ir a usar e quem não gosta vai começar a ver que realmente é um mundo fascinante que é uma coisa impressionante e pode ter certeza que eu sim, eu tenho certeza você vai estar junto com a gente com a Hayride e vai curtir bastante tenho certeza disso conta pra gente o que é a Hayride a Hayride a gente trabalha em três músicos sou eu, né o Douglas o André que é o meu ultra mega bass que é o cara que toca o grande contrabaixo está aqui com a gente também e temos o Chris que é o nosso baterista um cara super sabe assim é versátil na bateria em cima disso está trabalhando bastante o Chris é um cara que que entrou agora, né porque a Hayride já tem um tempo mas a gente leva esse som rockabilly é um som um pouquinho diferenciado que o pessoal tá com o som muita gente lembra é mais ou menos um dos que show, né cara conta então pra gente a agenda o mais importante, né o público agora depois dessa palhinha quer te assistir e eu quero te assistir então conta pra gente qual é a agenda estamos trabalhando com a nossa agenda também pessoal, né queira acompanhar a Hayride pode procurar arroba Hayride oficial né só letra isso pra gente Hayride é tipo H-A-Y-R-I-D-E Hayride e lá a gente tá colocando a agenda a gente já tá com a gente vai tá em Itajaí agora dia 29 é no túnel do tempo a gente vai tá lá é temos uma agenda também de uma festa que vai acontecer e uma festa fechada né que vai acontecer agora também pra dia deixa eu lembrar agora é mais ou menos ali é pressa da lei ainda tá tá fechando por causa desse negócio todo do hoje que é o dia mundial do rock e deixa eu lembrar agora e vamos tá com o pessoal da Barberia Della Costa dia 18 já vamos tá lá é inaugurando junto com eles e fazendo esse rockabilly mostrando pro pessoal essa nova vertente de música que é antiga mas que tá na hora de voltar pro pessoal perceber que o que é antigo também é muito bom no atual então no próximo evento que vai ser em Itajaí Itajaí dia 29 né o pessoal lá a gente vai tá fazendo lá no com o VJ Farley lá que é o dono do túnel do tempo quem comparecer as 5 primeiras pessoas que ligarem pra lá né ou entrarem em contato com a Hayrider vão estar ganhando o ingresso no free pra entrar lá uou que brinde maravilhoso bom se vocês não ligarem eu vou ligar e eu vou pegar os meus ingressos gente pô uma viagenzinha até Itajaí curtir um som de qualidade pode pegar um hotelzinho aproveitar a noite aproveitar o dia seguinte em Itajaí conhecer passear na cidade e aproveitar esse som maravilhoso que não tem como perder então vamos aproveitar pra curtir um pouquinho mais esse som claro lembrando a todos você que conhece esse é o lado rockabilly e o lado do Elvis que todo mundo conhece e eu acho que o pessoal de casa vai lembrar bastante é esse galo rockabilly Amém. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária Delivery 479-9969-4891. Música Música Te aboramos da anyone Yeah Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Magalena Magalena, Magalena A 20 anos Nós elevamos sonhos Encurtamos distâncias Permitimos que alturas Não sejam obstáculos Somos especialistas Em elevadores Estudamos e planejamos Como melhor atender As suas necessidades De transporte vertical Para sua empresa Seu condomínio comercial Ou residencial Ou sua residência Nossa linha de elevadores comerciais Oferece a solução perfeita Para seu projeto Nossas equipes São altamente preparadas Para desenvolver as melhores opções Para cada obra Elevadores Elevadores que trazem mais beleza E funcionalidade E podem ser o diferencial do imóvel Na decisão do seu cliente OAMV Elevadores A solução para a mobilidade Que você precisa Está mais perto Que você imagina OAMV Elevadores 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sou apaixonado e trabalho com ela Que é a venda O empreendedorismo O nosso bate-papo de bastidores Ela falou que ela empreende desde os 10 anos E eu quero que vocês conheçam a história De vida, de superação E de uma pessoa incrível que está aqui Para contar um pouco da sua história E contar um pouco do seu produto O que ela vende hoje Para facilitar a sua vida que está em casa Então, Meg, primeiramente, boa tarde Boa tarde, Miguel Então, vamos lá Eu me chamo Para conhecer a pessoa que eu sou Eu me chamo Margarete, né? Razeira E o meu apelido é Meg Então, todo mundo no mercado conhece a Meg E eu... Como é que me conhece a Meg? Porque eu faço lives no Instagram, no Facebook Então, daí, às vezes, eu saio na rua Para te ver, eu fui no cinema Eu e minha filha Daí, cheguei no cinema E o rapaz olhou assim Dona Meg Eu digo assim Como é que tu sabe que eu sou? Aí, eu vejo as suas lives no Facebook Eu sigo a senhora Eu digo Pô, estou sendo conhecida no mercado Então, empreendedorismo feminino É um negócio top das galáxias, né? Então, veja bem Eu empreendo Meu pai era sapateiro E ele tinha uma sapataria E eu empreendo desde os 10 anos Naquela época Com 10 anos Para te ver, eu fiz agora 62 anos Eu cheguei assim numa loja Vi um tamanco todo bonito E daí, disse assim pro meu pai Pai, tu faz aquele tamanco ali pra mim? Claro, minha filha Faça quantos tu quiser Aí, eu quero diferente Porque lá é branco Eu quero vermelho Eu quero causar Eu quero uma cor diferente Ele disse, faço Aí, cheguei na escola Com tamanco E as pessoas Pô, né? Onde tu comprou esse tamanco? Não, meu pai fez O que vocês querem Estou vendendo Aí, já comecei a vender Então, eu faço venda É, como eu dizia assim A gente já nasci Já saí vendendo, né? Então, também trabalho com desapegos Assim, alguém tem um computador Pá, Meg, bate o fio Quero que venda um computador pra mim Vendi agora, o ano passado Três carros de três amigos E daí, o rapaz até achou engraçado Que eu vendi o carro da Adri lá Do passeio Ele chegou e disse assim pra mim Daí, eu apresentei ela Foram fazer o fechamento da venda E disse assim Tu conhece a Meg? Eu conheci a Meg ontem Fiquei falando com ela Até uma hora da manhã Não sei quem era Mas comprei E o meu marido Quando a gente Eu sou de Porto Alegre Rio Grande do Sul Viemos pra cá em 92 E ele fez uma empresa De ar-condicionado E eu trabalhava na venda Aí tinha um senhor Que ele falava espanhol E ele dizia assim Olha, vou dizer uma coisa pra você Pra ele, né? O senhor não bota A sua funcionária pra rua Porque ela vende E ele falando espanhol Com o meu marido Meu marido falava espanhol Ela não fala nada Eu não entendi nada Eu também não entendi nada Mas eu comprei 5 ar-condicionado dela Ela é um excelente vendedor Daí ele olhou assim Não, não posso botar a minha esposa Daí ele começou a rir, né? Gente, olha quanta Quanta energia que essa mulher tem E quanta história de vida Mas, Monte, se quiser A gente fica o dia todo Até amanhã e, ó Continuando, continuando Então, gratidão Por estar compartilhando tudo isso com a gente Eu que agradeço Por ter me convidado, Miguel Pra ter participado do programa de vocês E tá sendo o maior prazer Eu que estou aqui Ouvir tudo isso Eu adoro conhecer histórias De empreendedorismo Adoro conhecer gente Que, independente da dificuldade Porque quando a gente encarna novamente Nesse corpo Pra viver na Terra A gente sabe que a gente vai ter muitos problemas Pra serem solucionados E dá pra ver que tu encara o problema Não como um problema Mas tentando encontrar uma solução Nunca se fixando muito no problema Encontrando soluções Precisava de um calçado Pediu pro pai fazer Já achou uma maneira de vender Marido montou a empresa de ar-condicionado Foi lá e vende Com certeza era a melhor vendedora Porque do jeito que tu se comunica Não tem realmente como não ser Então a comunicação Realmente ela é muito importante Nessa área de vendas E ela tem uma comunicação incrível Então se você que está em casa Nos assistindo Precisa vender alguma coisa Precisa desapegar Logo mais a Meg vai passar aqui O contato dela E gente, olha só Com certeza Deixa na mão dela o produto Que com certeza ela vai vender Sendo produto físico Sendo uma casa Sendo um carro Com certeza essa mulher vai dar jeito Pra vender isso pra você Então conta a Meg pra gente Agora o trabalho que tu está fazendo Qual é o produto que hoje tu está vendendo Então tá E daí como eu faço então dicas na Meg Então eu falo assim pras pessoas Não está me vendo maquiagem Não posso vender maquiagem Eu não me maquio, gente Um batonzinho só Claro, não vai dizer que vai num casamento Vai aparecer a Meg toda maquiada Que não vão nem me conhecer Mas porque eu vendo produtos Que eu acho Assim que funciona Começando Tem que funcionar Por isso que eu digo Vocês querem empreender Não fique com medo de receber o não Tem que jogar Se joga Se joga pra frente Nada de acordar com mau humor Então esses produtos eu descobri Através de uma amiga Quer dizer assim Pá Meg, tu vende produtos Vários produtos Então quem sabe tu agrega Estamos agregando então São produtos da Acura Que são panos Os panos do chão O pano dos vidros E o limpa tudo E a esponjinha O que que eles fazem? Eles limpam somente com água Eles são biodegradáveis Sustentável Ecológico E econômico Já estamos ajudando O meio ambiente Porque somente água É um pano Que tu vai lavar Depois de usar Com sabão neutro E secar na sombra Dura cinco anos Eu limpo Eu faço no Instagram meu Eu limpei a janela Até a minha filha mais velha Chegou pra outra filha Dizendo assim Olha lá tua mãe Que a tua mãe tá fazendo Daqui a pouco ela cai daquela janela lá Que eu tava pendurada Limpando o vidro Mostrando como limpava os vidros Essa mulher vai cair lá de cima E elas davam assim Olha que a mãe tá fazendo Você me ria né O pano de vidros Tu só ter um balde com água limpa E fica seis meses limpo Ele limpa vidros, espelhos, seca louças e cristais Eu digo assim Até hoje eu falo Se meu marido fosse vivo Tomar aquele vinhozinho Naquele cálice bonito Brilhante Sem fiapo do guardanapo É um negócio de bom Ele não deixa fiapos Então é um produto ecológico sustentável Porque ele só O produto que ele usa Só água Então não tem né E dura cinco anos Que maravilha Então se você tá pensando no meio ambiente E precisa de um produto incrível Pra limpar a sua casa A Meg tem a solução pra você Então Que nem eu já disse Quer vender alguma coisa Ou precisa de um produto incrível como esse Vai passar aqui o telefone da Meg Vai passar aqui o telefone da Meg já já Pra vocês entrarem em contato com essa mulher incrível E adquirirem esses panos que são maravilhosos Já tive um semelhante a esse Não era bem esse E realmente pra mim foi uma das melhores coisas que eu fiz Eu tenho alergia de contato com muito produto de limpeza Por ser um produto muito químico Muito abrasivo E quando eu comecei a limpar somente com o uso da água Realmente foi uma diferença muito grande E esse aí por não soltar nenhum pelinho Deve ser realmente incrível E conta mais da Meg E sobre esse teu processo de venda Além desse produto Que outros produtos que tu tens Ah, tá Daí eu descobri Assim Eu tinha esporão no pé E daí assim Ah, que dor, que dor Aí descobri umas pomadas Que é a Fisiofort Premium A Fisiofort Premium A Fisiofort Canela de Velho e a Milagrosa É uma pomada A mesma coisa Produto natural Pomada é natural Então Não tem nada É tudo produto natural Tu usa E esse ático Artrite, artrose Túnel do carpo Canelite Tira com a mão Então a galera já me conhece Telefones Meg Preciso da pomada Que amanheci com um torcicolo Amanheci com uma dor nas costas Não sei o que É a pomada atirador E os desapegos Como eu te disse As pessoas me ligam Meg Tem uma televisão Tem um computador Tem um carro Tem um sítio Sei lá Claro que Até vamos frisar assim Apartamento Eu faço a propaganda Mas quem vai vender É a pessoa Porque eu não tenho O tal do cresci Eu não fui assim Eu faço desapego Só digo Ô galera Quer um apartamento A pessoa tem Então a gente vai dando Dicas de coisas Aonde comprar Tipo assim Conheci aqui na frente Da TV Aqui agora Várias pessoas Uma que facilha Outra que toca Outra que não Eu já gosto de fazer propaganda Eu faço a propaganda Das pessoas Eu gosto Eu faço também Eu tenho outro Assim que as pessoas Pedem Ah Meg Vai lá na minha loja E faz uma propaganda Para mim Tudo bem Cobro um precinho lá E faço a propaganda Para o cliente Porque a propaganda É a alma do negócio E o boca a boca Vai longe Por isso que eu te digo As pessoas que fazem faxina Elas botam o depoimento E eu boto o depoimento No meu Instagram Pá Meg Comprei o teu produto E Desculpa Me esqueci de desligar o telefone Comprei Comprei o teu produto E acabei limpando Duas casas Porque Facilita Se tu vai limpar o vidro O vidro fica Seis meses limpo Hoje tu não vai limpar o vidro Tu vai Fazer a outra parte da casa Então tu tem mais tempo Como eu digo 50% do teu tempo Tu vai lá Com a ouvida amiga Para tomar um cafezinho Vai no cinema Tem Bastante tempo para fazer E com relação ao que tu falou Propaganda é a alma do negócio Propaganda é a alma do negócio Parabéns pela propaganda Que tu faz o teu produto Realmente Dá vontade De a gente comprar Como eu te disse Foi um prazer te conhecer Prazer também Tens uma energia incrível Parabéns Pela essa força de trabalho Obrigada E gente Se vocês estão precisando De qualquer produto Já estou dizendo Qualquer produto Porque se ela vende pano Vende pomada Vende ar-condicionado Está precisando de qualquer produto Entra em contato com a Meg A produção vai colocar O telefone dela Aqui na tela Para a gente E aproveite Para desapegar Aproveite Para comprar O que você está precisando Que com certeza Ela vai ter a solução Para você Tá bom? Meg, foi um prazer Obrigada Eu que agradeço E uma dica para a galera Não desista Do teu sonho Isso que dá certo Tu vai bater na porta Vai vender qualquer produto Tu vai levar um não Mas tem Leva um não Na outra porta A pessoa compra É isso que tem que ser Positividade Sempre Acordar sempre Uhul É isso aí Top da galáxia Olha aí E o meu Uhul É minhas frases Que todo mundo me conhece Por causa disso Obrigada Miguel Foi um prazer Eu que te agradeço Parabéns para essa energia Obrigada E espero que vocês de casa Também tenham sido contagiados E que procurem a Meg Para solucionar os seus problemas Tá bom? Gente, uma boa tarde Logo mais Volto com outras pessoas Ainda mais incríveis Como essa mulher Na mais importante cidade turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render Ao maravilhoso sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891 Ai que moro pelico Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que eu ganhou Pra quem já tá perdido Ai que moro pelico Ai que eu caio lindo Ai que eu sei das consequências Mesmo assim morrindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Magdalena 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 O que eu quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialista ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores. A solução para a mobilidade que você precisa está mais perto que você imagina. Muito boa tarde, meus amigos telespectadores. Sejam todos bem-vindos ao Show da Tarde, programa Tadeu Soares. Meu nome é Cláudio Costa, especialista em consórcio Magalu, 35 anos realizando sonho. E hoje, uma entrevista sensacional aqui com o nosso amigo Henrique Neves, da Integra GDI. É isso? Exatamente. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. É Integra ou Integra? Os dois. Porque de forma Integra, ela Integra as coisas, os processos de seu negócio. Que legal. E me fala como funciona. A Integra, como que ela funciona? Ela funciona mapeando, observando e analisando todos os pontos falhos do seu negócio. Ou aqueles entraves nas comunicações internas da sua estrutura. Analisando elas e propondo melhorias. Que bom, que bom. Então, quer dizer que o empresário hoje que está meio... Começou um negócio, está tudo bagunçado dentro da sua casa, ele acaba perdendo o tempo de venda dele. E investe lá no controle e se perde um pouquinho. Então, você ajuda também nesse caso? Exatamente. Eu sou analista de sistema por formação, na área de tecnologia. Porém, eu aprendi tantas coisas na vida. E nos projetos, tantos projetos que eu participei. Onde eu consigo analisar qual a relação entre o fornecedor, o comprador da empresa, o diretor, o gestor e o cliente. Toda essa rede, essa linha, de ponta a ponta, que é fornecedor-cliente, a gente consegue analisar os processos, mapeá-los e ver onde é que a gente pode melhorar a situação. Que bacana, Henrique. Eu acho que aqui nós vamos ter bastante gente interessada aí. Porque todo mundo precisa aprimorar os seus negócios. É verdade. E me conta um pouquinho o público que você atende hoje. Hoje é um público diverso. Porém, a gente foca mais na parte do varejo. Pequeno e médio varejo. A necessidade de desenvolvimento de software. Empresas grandes, médias, pequenas. E também trabalho como analista de sistema em alguns projetos que existem por aí e que vem a necessidade de me chamar. Que bom, que bom. E muita gente hoje acaba comprando sistemas prontos, alguma coisa do tipo, e às vezes não consegue integrar com vendas ou com estoque. Isso também você atua. Exatamente. Muitos sistemas hoje em dia que a gente compra, Ah, do meu amigo ali da outra quadra. Não faz. Os sistemas não se conversam. O sistema gerencial da empresa não conversa com o sistema gerencial que faz contato com o cliente ou faz contato com o fornecedor ou que cuida do seu estoque. Então a gente não consegue ter uma plenitude nas informações e nos dados lá contidos. Que legal, que legal. É importante saber que uma empresa como a sua já tem mais de 12 anos aí no mercado, né? E dá segurança aí para você investir e sabe que vai ser um trabalho bem feito, né? Exato. Que bacana. E você também tem um trabalho como professor também? Sim, sou professor. Sou professor universitário aqui no Senac Palhoça. Também era professor no Centro Universitário Municipal de São José. O famoso SJ que veio a fechar há pouco tempo atrás. Administrando aula de banco de dados, modelagem de dados, análise de sistemas, gerenciamento de projetos e orientação para o serviço. Que bacana. Então serviço completo, né? Quem sabe ensinar, sabe fazer, né? Claro. E me conta um pouquinho mais aí no caso da íntegra. Como que a gente vai chegar, como é que as pessoas podem chegar até você para poder fazer esse contato e dizer para você o que elas precisam? Contato direto pelo telefone, que é o mesmo do WhatsApp, que é o 48-999-610102. Ou então pelo site www.integragdi.info. Que bom. O pessoal pode procurar, chamar, que com certeza vai ter aí a melhor solução, né? Assim esperamos. Como que funciona esse processo? A pessoa te liga, marca um horário, você conversa com ela online, é presencial? De preferência presencial. A pessoa entrando em contato através de e-mail, WhatsApp, telefone, até mesmo sinal de fumaça. Eu identifico, atendo e busco saber quais são as dores da pessoa, quais são as necessidades dela. Principalmente não só dela pessoa, mas dela negócio. O que o negócio dela precisa? Ela precisa de uma comunicação melhor? Ela precisa de uma organização mais plena dos seus dados? Então, no sistema, que estão, de repente, em Excel, mas o Excel não está bem estruturado, a gente pode trabalhar na estruturação desse Excel, a gente pode trabalhar na estruturação do banco de dados, a gente pode trabalhar na estruturação e comunicação entre os sistemas existentes, porque muitas vezes o sistema de compras não é o mesmo do de vendas. Perfeito. Que, por sinal, atinge o estoque que não tem sistema. Então, como é que a gente faz a conversa entre eles? Inclusive, a empresa que vai vender via internet tem que ter o controle do estoque para saber o que tem disponível para entregar, né? Sem dúvida. O, digamos, a plataforma web, o site, o e-commerce, ele tem que saber exatamente o que consta no estoque para poder contabilizar para o cliente que está acessando o site através do smartphone, através do tablet, através do notebook, através do computador, e saber o que, quantos existem disponíveis de produto. Legal. Existem algumas empresas que ainda são, assim, muito manuais, né? Os processos, né? E muitas, para sobreviver, estão passando por um processo de transição, né? Tendo que mecanizar ou informatizar algumas formas para poder agilizar e poder ficar competitivo também no mercado, né? Você ajuda também nesse processo? Ajuda bastante nisso, observando qual o caminho que a pessoa está seguindo no seu negócio e ajustando dentro da área tecnológica como também na área de negócio pelo mercado que existe ao redor e que ele quer atingir. Legal. Porque a gente pode vender algo manual, mas que agregado a um dispositivo pode melhorar o negócio dele, né? Justamente. Até, por sinal, na entrada aqui da televisão, a gente estava conversando sobre alguém que produz automação para geradores e para motobombas. Por que não criar um aplicativo para fazer a gestão remota desse sistema todo de automação? Isso agrega muito ao produto dele, facilitando as vendas. Que bacana, né? E, com certeza, quem for comprar vai pensar muito mais em algo que possa controlar remotamente, que não precisa estar no ambiente, pode estar viajando, pode estar no compromisso, do que o algo que tem que ser acionado só manualmente, né? Isso. Isso mesmo. Então, vamos no processo de venda de um varejo, de uma loja de roupa, no caso. Quais são os fornecedores que você tem? Você que é dono de loja. Quais são os fornecedores? Qual o prazo de entrega deles? É o melhor fornecedor para o seu negócio? Como é que você expõe seus produtos na prateleira, nos cabideiros? Como é que o processo de venda é feito? Você já aborda um cliente na entrada da loja? Ou simplesmente espera ele chegar e pedir ajuda? Existem diversas formas de venda de cada produto. Onde cada vendedor é, digamos, propício e especialista, acostumado, um tipo de venda, uma venda amigável, uma venda mais formal, um produto, digamos, um terno e gravata, que é algo formal. Mas eu tenho que identificar quem está entrando, solicitando aquele produto para poder encaixar a forma de apresentar para ele esse produto. Então, a minha empresa tem que se preparar para os diversos perfis de compradores. Exatamente. Principalmente porque varejo, nossa, a porta aberta, na calçada, qualquer um entra. Até cachorro. Exato. E vai ter aquele que não gosta de ser abordado já de cara, vai ter aquele que quer entrar. Então, quanto mais a vontade deixar, sabendo que a pessoa vai ter você ali para atender, melhor, não é? Com certeza. A gente muito ouve falar, quando o cliente chega, eu digo, exemplo meu, posso te ajudar? Você já estava para ajudar a pessoa. Não precisa me perguntar. Sim, sim. Vai entrando com um papo, uma conversa, não amigável, não íntima, porém, admirando e analisando o perfil da pessoa que está entrando, e já mapeando produtos que ela possa querer. Porque, de repente, ela foi com o objetivo de comprar uma camiseta branca. Só que ela sai com uma camiseta branca e outra cinza. Certo. Dependendo da conversa. Que bom. Então, é bem importante estar preparado, ter pessoas treinadas, e ter um sistema para atender toda essa demanda. Com certeza. E todos os processos existentes, tanto pessoa como sistema, tem que se conversar muito bem, tem que ser bem agregado para eles poderem ter uma fluidez e trazer mais e melhor resultado para a empresa. Seja financeiro, seja de propaganda, seja de boca a boca. Que bom. E bom que você deu dois exemplos totalmente diferentes. Alguém da área de injeção, alguém da área do comércio de roupas, e todos eles têm o mesmo desejo. Uma necessidade. Uma necessidade. E aí você consegue ir lá, levantar essa necessidade, trabalha junto com eles, e agrega para eles poderem fazerem mais vendas. Exatamente. Que bom. Que bom. E mais objetivo teu. Vendas é o resultado. Claro. O objetivo é realmente sanar a situação. O principal objetivo da Íntegra GDI não é somente trazer melhor resultado, melhor lucro para a empresa, mas sim trazer melhor trabalho interno, com seus processos bem definidos, as pessoas sabendo o que fazer naquele exato momento, podendo assim tirar dúvida delas mesmas. Legal. E que bom. E otimizando esse processo, o tempo que eu gasto na parte operacional, que vai estar muito mais interligada, eu posso focar no meu negócio. Exatamente. Ao invés do vendedor ir lá no estoque para saber se tem produto ou não disponível, o que não acessa o sistema? Perfeito. Sabe que tem lá o produto, esse está, acerta todos os detalhes, depois só vai lá e busca. Um caso de sucesso, não é meu, porém é muito bem apresentado, são de algumas drogarias, que são sistemas interligados, onde aqui no Morro do Havaí, se eu tiver uma farmácia, eu consigo saber, numa outra filial da mesma rede, qual produto tem lá, caso não tenha aqui. E com isso eu já indico o cliente para ir adquirir esse produto no outro lugar. Ou até já faz a entrega direto onde ele vai estar. Justamente. Tem esse negócio também. Que hoje está muito, a questão da teleentrega, da comodidade de entregar no celular. Sim, sim, exatamente. Que bom. E a área de serviços também é da mesma forma? A área de serviços, sim, da mesma forma. Principalmente voltada para a questão de apresentação. Como é que você vende o seu produto? Ou o seu serviço? Como é que você se apresenta ao cliente? Quais são os clientes que você tem? Fora isso, quais as informações vocês têm dos clientes e serviços já atendidos? Vocês têm um histórico? Vocês conhecem a estrutura e o perfil de cada cliente de vocês? A gente pode, juntos, adquirir todo esse histórico de venda de vocês e montar todo um mapa para definir bem quem é quem dentro do seu processo de venda no histórico da empresa e do negócio. Porque hoje as pessoas recorrem à rede social para conhecer o perfil da pessoa ou tentar descobrir um pouquinho do que ela gosta. E isso já faz parte do dia a dia para quem vende pela internet. O perfil do que a pessoa segue tal hashtag é o interesse dela. Então, você já sabe, olha, meus clientes seguem bastante esse caminho. É, e existem diversas ferramentas disponíveis para a gente onde a gente consegue, através de uma hashtag ou um arroba, fazer com que esse mecanismo ofereça ao cliente coisas relacionadas àquilo que ele busca, àquilo que ele comentou. Que bacana. E é importantíssimo, né? Toda essa integração aí que você consegue fazer. e agradeço a sua presença e deixo o espaço para você despedir dos nossos telespectadores. Bem, muito obrigado pela entrevista, a possibilidade de comentar sobre o meu negócio. E vocês, telespectadores, caso tenham necessidade, uma dor, uma vontade de ajustar seus processos, seus dados, para ter um histórico, para ter um conhecimento futuro, porque a gente só conhece o futuro conhecendo o passado e vivendo o presente. você pode procurar, como já comentado, através do telefone que está na tela ou através do site que é o www.integra.gdi.info Que bom. Muito obrigado, Henrique. Até uma próxima, pessoal, com mais um Show da Tarde. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, Restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891. Ai, que moro perigo, ai, que eu caio lido, ai, que eu sei das consequências, mesmo assim, mesmo assim, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganho, pra quem já tá budido, ai, que moro perigo, ai, que eu caio lido, ai, que eu sei das consequências, mesmo assim, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, Eu vou parar pra todo mundo, vou parar pra todo mundo, Eu só quero é você, eu vou parar pra todo mundo, vou parar pra todo mundo, Eu só quero é você, Magdalena, 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 Boa tarde pessoal, estamos voltando aqui com o show da tarde. Agora no nosso quadro voltado à área condominial, então a gente está trazendo hoje um senhor aqui da empresa Ingestom para nos falar um pouquinho sobre o serviço dele e trazer novamente, como a gente vem fazendo já há algum tempo, novidades e empresas que prestam serviços para o seu condomínio ou que possam trazer algum diferencial para a sua vida e trazer mais qualidade para o seu condomínio. Então hoje a gente está aqui, queria que o senhor falasse um pouquinho, apresentasse para a gente a sua empresa, a Ingestom e dizer para a gente o que a empresa faz, quais são os produtos que ela oferece para o mercado condominial. Uma boa tarde. Boa tarde, eu me chamo Fermino, sou técnico da Ingestom e Geradores Florianópolis e a gente trabalha na área de vendas de geradores de energia, novos e seminovos e também fabricamos quadros de automação para automatizar os geradores de energia e motobomba a combustão para hidrante de bombeiro e garagem subterrânea. Legal, então pessoal, olha só, para a gente que mora em condomínio ou síndicos que estejam nos assistindo, a gente sabe que o problema muito sério que acontece dentro dos condomínios, principalmente nos condomínios mais modernos, é a falta de luz. Quando a gente não tem luz no condomínio, tudo para, as motobombas não funcionam, ficamos sem água nas caixas d'água, os elevadores param, o portão do carro fica parado, então todo o acesso ao condomínio fica com uma dificuldade muito grande. Então vem a Ingestom e oferece para a gente uma alternativa, que é a fabricação de geradores para fornecer energia na ausência da energia da força fornecida pela Selesc, para que o condomínio não pare, para que as pessoas não fiquem trancadas nos elevadores, para que elas não precisem ficar sem água numa situação de a falta de energia se prolongar por algum tempo. Então assim, uma alternativa boa, muito boa para o mercado, com soluções, inclusive para as motobombas que ficam nas garagens subterrâneas, que também sem energia não consegue tirar. Então, em uma eventual tempestade em que a água entre nas garagens sem energia, essa água não tem por onde sair e a empresa Ingestom vem com um produto, a combustão que pode solucionar o seu problema. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Firmino, a empresa trabalha só para pessoas jurídicas ou ela também atende a pessoa física, uma casa? Nós atendemos pessoas jurídicas e pessoas físicas. Ah, interessante. E qual é hoje o diferencial da Ingestom em relação às outras empresas que estão no mercado? O que a Ingestom tem de diferente? É que nós fabricamos o quadro e instalamos. E sendo que as outras empresas só vendem o quadro, mas não instalam. E também não dão assistência. Nós fabricamos o quadro, instalamos e damos assistência. Entendi. Então isso também faz com que o senhor seja o fabricante e o instalador. Então a sua garantia é tanto de fabricação quanto de instalação. Então é uma empresa que faz o serviço completo. O condomínio compra ou a sua casa, o senhor compra o produto e a própria empresa que fabrica e instala. Então isso faz com que tenha mais segurança nessa instalação e fazendo com que vocês tenham uma única empresa para cobrar caso algo não funcione direito. Então isso é realmente um grande diferencial. E me conta um pouco mais, Firmino, o que o senhor tem encontrado nesse cenário de Florianópolis sobre a falta de energia? Como que os geradores têm sido procurados? Como que as empresas estão chegando até o senhor? É, normalmente é quando há muita falta de energia, né? E o condomínio que não tem gerador, quando falta energia, a água da garagem sobe, não vai água com as cernas, os portões não abrem, né? Deitendo o gerador de energia automatizado, automaticamente faltou energia, o gerador entra, gera energia e resolve a situação na hora. Perfeito. E me diz mais uma coisa, nessas situações em que o professor está com um problema, como é que ela faz? Onde ela encontra a Injeção? A Injeção está nas redes sociais? A Injeção tem site? Como que essas pessoas, onde está localizada a empresa? É, nós estamos em Florianópolis, no norte da ilha, na rua Francisco Falso Martins, número 399, no bairro Vargas Grande. E daí temos o nosso Instagram, né? E também temos os contatos que é 48991-438161. E temos também o WhatsApp, 48991-90-5246. Perfeito. E me diz uma coisa, aí a empresa contratou vocês, vocês fizeram a instalação, fizeram a fabricação, instalaram o gerador lá, ou a motobomba. A empresa de vocês faz essa manutenção também? Sim. Faz a manutenção mensal com aquela manutenção preventiva, ou fazem só manutenção corretiva? Como que funciona isso? A gente faz a manutenção com dessor de estado, ainda não tem sistema de manutenção preventiva. Ah, então tá. Então, se o equipamento apresentar problema, eles ligam. Isso é um custo a mais? A empresa tem que pagar por esse serviço? Esse serviço já está dentro do prazo de garantia da instalação? Como que funciona essa questão? Não, assim, a manutenção é separada, é individual, né? Se tem a manutenção, tem um custo, sim. Mas os geradores e as motobombas, elas são instaladas e vocês dão garantia desse serviço por quanto tempo? Garantia nós damos é seis meses de garantia. Então, dentro desses seis meses, qualquer problema que o gerador apresentar ou a motobomba, a ingeção faz essa manutenção? Faz a manutenção, entende a garantia. Perfeito. E eu queria que o senhor me contasse, agora, nesse momento, pra que a gente... Ah, temos aí um gerador pro pessoal que tá assistindo, poder ver como é que funciona o equipamento, interessante. Se fala um pouco pra gente... Isso aí é um gerador automatizado, né? Ali tá o gerador que nós fornecemos, que nós vendemos e em cima tá o quadro que a gente fabrica. Então, inclusive, hoje, nós estamos pra instalar esse gerador aí, vai ser instalado hoje, no condomínio lá em Jureirê. E qual é a capacidade desse gerador? E essa daí é a motobomba combustão? Essa é a motobomba combustão, que você usa na garagem subterrânea, né? Ou pra ir dentro de bombeiro. Tudo fabricação de vocês? Tudo... O quadro, sim. O quadro, sim. O quadro, sim. O quadro... Esse. Esse é a fabricação nossa. Perfeito. Ah, interessante. E conta pra mim, como é que vocês fazem pra definir, pra aquele condomínio, qual é a capacidade do gerador? O senhor faz uma visita prévia, vê as instalações do condomínio e aí o senhor dimensiona o gerador que precisa pra aquele condomínio, certo? Sim, a gente chama uma empresa, né? Pra fazer o dimensionamento da rede, né? Pra ver qual é a capacidade que é o gerador. E daí, em cima disso aí, a gente fornece o gerador com aquela potência que precisa pra aquele local. Tá. E além dos geradores fabricados por vocês, a empresa faz manutenção de outros geradores, de outras marcas, de outras empresas? Sim, a gente atende, né? Gerador de pequeno porte, né? De outras empresas, de outras marcas, a gente faz manutenção conforme é solicitada. Perfeito. E então, nos casos, por exemplo, de empresas que... de condomínios que, por exemplo, já apresentem a utilização de gerador, a injeção também é uma prestadora de serviço pra esses condomínios. Fazendo a manutenção, seja ele preventiva, seja ela corretiva, né? Manutenção, limpeza, verificação, por exemplo, das motobombas a combustão, por exemplo, vocês podem ir lá verificar se o combustível tá de forma... tá incorreto, se o equipamento tá limpo, se tá funcionando. Se as tensões ali, a parte eletrônica tá toda funcionando pra hora que ela precisar funcionar. É assim, ó, nós fazemos manutenção corretiva, preventiva a gente não faz ainda, entende? Só corretiva, como eu te falei, né? Pessoa solicita, a gente vai lá e faz manutenção. Perfeito. É, finaliza. Tá, e sobre a sua realidade, o que o senhor tem encontrado nesse mercado? O senhor tem algum mapeamento hoje de regiões da Grande Florianópolis, por exemplo, em que vocês tenham sido mais demandados, em que a cidade apresenta mais falta de energia, que a clientela tenha aumentado, ou algum caso que o senhor tenha presenciado, vivenciado, que se tornou algo que chama a atenção, que é um diferencial dentro da carta de clientes do senhor? É, seria assim, mais ali, por exemplo, em Jureire, né? Que tem aquelas casas, que tem as garagens subterrâneas, né? Então, quando falta energia, se ele não tem uma motobomba a combustão e não tem um gerador, a garagem encheu d'água. Mas nós tivemos vários clientes em Jureire que a garagem encheu d'água até em cima porque não tinha gerador e nem uma motobomba a combustão. Entendeu? E aí, então, o senhor consegue ir naquela residência e fazer o dimensionamento para instalar um gerador próprio para aquela casa, uma motobomba, só para evitar essas situações. Interessante isso, muito bom. Então, assim, para a gente que está nos assistindo, que não mora em condomínio, mas tem uma garagem que fica abaixo do nível da rua, é muito interessante que vocês vejam e me peguem os contatos da empresa para estudar essa possibilidade, evitar que vocês venham a ter prejuízos quando chegar a época de chuvas fortes na nossa cidade, né? Seu Firmino, então, agora gostaria que o senhor fizesse, nesse momento final, que apresentasse a Injeção para a gente e dissesse para as pessoas o que a Injeção tem para oferecer para o mercado e convidar as pessoas para ir conhecer a empresa, para conhecer o seu site, o seu Instagram. Fique à vontade. É, as pessoas podem encontrar nós lá no Instagram, né? Injeção, grupo, geradores. E também nos contatos que a gente passou ali, né? A gente está à disposição, aguardando alguma visita, né? E para fazer um... dar um parecer, dar uma informação, o que a gente faz, né? E o que a gente vende. Seria o gerador de energia e motobombas a combustão e os quadros automáticos para a automação. Perfeito. Então, pessoal, você que precisa de alguma forma, de algum equipamento, né? Tem alguma situação em que você já viu, vivenciou algum tipo de problema ou mora em condomínio, mesmo que você não seja síndico, leve essa alternativa ao seu síndico para que vocês evitem prejuízos. Tá certo? Obrigado. Uma boa tarde a todos. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária Delivre 479969-4891. Música Ai que moro pelico, ai que eu caio lindo, Ai que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo, É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, Que eu ganho pra quem já tá perdido, Ai que moro pelico, ai que eu caio lindo, Ai que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo, É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, Eu só quero é você, Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, Eu só quero é você, Magdalena, Magdalena, Magdalena Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Há 20 anos, nós elevamos sonhos, encurtamos distâncias, permitimos que alturas não sejam obstáculos. Somos especialistas em elevadores. Estudamos e planejamos como melhor atender às suas necessidades de transporte vertical. Para sua empresa, seu condomínio comercial ou residencial, ou sua residência. Nossa linha de elevadores comerciais oferece a solução perfeita para seu projeto. Nossas equipes são altamente preparadas para desenvolver as melhores opções para cada obra. Elevadores que trazem mais beleza e funcionalidade, e podem ser o diferencial do imóvel na decisão do seu cliente. OAMV Elevadores, a solução para a mobilidade que você precisa, está mais perto que você imagina. Boa tarde, telespectadores do programa Show da Tarde. Voltamos com esse programa incrível. Aqui, Miguel Camacho, terapeuta lístico, aromaterapeuta e líder de expansão da Doterra aqui no Brasil, entrevistando e tirando o melhor de cada um dos nossos convidados. Agora eu estou com outra pessoa incrível aqui. E que história de vida, gente, mais uma história incrível para a gente se conectar e para a gente aprender sobre a arte de cada ser humano. Cada um tem a sua arte, e o Daniel encontrou a arte dele, o que faz bem a ele. E o que eu digo sempre, encontre o que você gosta de fazer, que você nunca mais vai trabalhar na sua vida. O Daniel encontrou o que ele gosta de fazer, ele vai contar um pouco mais de tudo isso para a gente. Uma história incrível que eu conheci aqui nos bastidores. E ele vai compartilhar com vocês. Daniel, primeiramente, gratidão pelo teu tempo. Boa tarde, obrigado. O tempo, eu digo sempre, é o bem mais importante que nós temos. E você está aqui doando o seu tempo, doando um pouco do teu conhecimento, da tua arte para nós. Então, gratidão por isso. E já se apresenta. Quem é o Daniel? E dá uma boa tarde para o público. Enfim, começa esse teu relacionamento com esse público incrível que nós temos. Boa tarde, eu me chamo Daniel, tenho 36 anos, sou natural de São Paulo. E acabei descobrindo o meu amor pelo meu segmento, bem na necessidade, né? Bem, porque eu acabei precisando mesmo aí. E, como eu falei, sou natural de São Paulo, eu vim para cá faz dois anos. Trouxe a minha empresa para cá, para começar a atender o pessoal. Para, bem, questão de necessidade e mudança de vida, qualidade de vida, né? A gente trabalhava lá. Acabei ficando, na verdade, em 2013, eu acabei ficando desempregado. Abrir a empresa, né? Pela necessidade de pagar conta, enfim. Acho que é uma coisa básica aí. Acabei descobrindo o meu amor, né? E foi, a gente foi crescendo aí. Que coisa boa. Empreendedorismo. Eu sou muito a favor do empreendedorismo. Sempre incentivo as pessoas a empreender. Por conta de a gente ser o nosso próprio patrão. Mas, tem que ralar. Gente, não é fácil. A vida do empreendedor é ralação. Mas, também tem os seus benefícios, né? Você é seu próprio chefe. Você é dono do seu nariz. Se você não trabalhar, a culpa é sua de não ter dinheiro. E, se você trabalhar, você vai ter o seu resultado na sua conta bancária. Eu digo muito isso, né? Então, duas coisas nessa tua fala que me tocaram muito. O aspecto do empreendedorismo, em 2013. O processo de ficar desempregado. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. Quem trabalha em CLT, quando perde o emprego, passa por grandes problemas emocionais, financeiros. Então, isso me tocou muito. Eu quero que tu fale um pouco. E fala um pouquinho do antes. Como é que era morar em São Paulo, naquela loucura, naquela cidade, que é cheia de oportunidades para todo tipo de lado, né? Tanto oportunidades positivas, quanto oportunidades negativas, que acontecem muito lá. É, São Paulo é a capital mesmo da oportunidade, né? Mas, tudo que tem de bom, também tem de ruim. Então, quando eu morava lá, eu tinha muito problema com o assalto. A gente saía para trabalhar, não sabe se vai voltar para casa. É uma cidade de muito trânsito. Então, aquilo acaba consumindo toda a sua saúde, todas as suas boas energias. Acaba tirando a sua vontade de viver, de certa forma, né? Viver com felicidade, com harmonia, enfim. Enfim, eu cheguei em um ponto em São Paulo que eu falei, meu, não é mais isso para mim, não quero mais isso para mim, nem para a minha família. Não queria ver minha filha crescendo com tanta violência. E acabei vindo para Palhoça, né? A gente acabou adquirindo um imóvel aqui e trouxe também, junto à minha empresa de lá para cá. E a qualidade de vida aqui é maravilhosa. Para quem acha que não tem oportunidades aqui, tem também, e bastante. Aquilo que você falou só depende da gente mesmo. Então, se a gente acordar cedo, se a gente batalhar, se a gente correr atrás. E, principalmente, ter uma disciplina, a gente consegue ter o que a gente quer. Dependente de todos os altos e baixos da vida, de todos, né? Que a gente não pode perder. É o amor, o foco de viver e estar sempre com a família. Ser feliz. Eu acho que a cereja do bolo é ser feliz, né? É estar sempre querendo refletir isso para os outros. Foi o que eu fiz para cá. É o que eu sempre fiz lá. Estou fazendo aqui, está dando certo. Estou trabalhando bastante, graças a Deus. E estou aí, cara. Estou desenvolvendo aqui na palhoça. Que maravilha. Que depoimento maravilhoso, gente. E é isso que a gente quer. Pessoas felizes, pessoas para cima, pessoas que propaguem, que transbordem isso que ele está falando. De amor, de felicidade, que cheguem em um ambiente de trabalho com o prestador de serviço, que é o caso dele. Que deem um sorriso e que tragam a solução para os clientes. Então, ele agrega tudo isso. Se você está precisando de algum serviço de elétrica e de sistemas, ele é o cara para ajudar vocês. Então, vamos falar um pouco da VPC, que veio de São Paulo e está situada agora há dois anos aqui em Floripa. E atendendo muitos condomínios e fazendo um serviço especializado também para a Cassol, gente. A Cassol não contrata qualquer servidor, não. Então, dá para ver que esse cara tem gabarito, tem qualidade no serviço que ele oferece. Conta um pouquinho para a gente dessa chegada, de trazer a empresa para cá e desse trabalho que está sendo realizado em condomínios e com a Cassol. Te agradeço pelo elogio, claro. Eu não esperava, não esperava tudo isso. Na verdade, a gente não espera. E a gente faz sem esperar. Mas, enfim, a empresa hoje atende, na verdade, a área privada. A empresa veio de São Paulo para cá. Atendia órgão público, todas essas coisas. E eu vim para cá, na verdade, depois que acabou entrando a pandemia, a empresa acabou diminuindo um pouco o cash, o caixa da empresa acabou caindo. Não consegui mais seguir nesse segmento e continuei na parte privada. E trouxe para cá, estou atendendo aqui condomínio. Enfim, a gente vai se adaptando conforme vai fazendo. E a Cassol, eu tive uma indicação para a Cassol, e a Cassol entrou em contato comigo me oferecendo a parceria com eles. Porque hoje em dia, sem parceiro, a gente não é ninguém, eu acredito nisso. E eu tenho vários parceiros também aqui, já consegui, graças a Deus. E eles me chamaram para fazer parte desse time também, que é super legal. Um app muito interativo deles também. Então, pessoal de casa aí que for lá na Cassol, lá e quiser conhecer, só conversar com o vendedor lá, que eles vão explicar para vocês como que funciona. E eu vou além. Se você for na Cassol, fizer qualquer orçamento nessa parte, sistemas de automação de casa, portões, redes de cabeamento, etc. E toda a parte elétrica que você precisa para a sua casa, peça pelo Daniel. Na hora de pedir algum servidor, eu gostaria de um servidor que vá lá fazer um orçamento, que vá fazer o serviço para mim. Já pede por esse cara. Eles vão já contactar na base deles quem é o Daniel, vão encontrar a pessoa e já vão contactar o Daniel para ele fazer o contato com vocês. E vocês terem um serviço de extrema qualidade. Então, o Daniel, muito bem recomendado. A gente já teve referências dele. Inclusive, muita gente na Pedra Branca, onde eu vendo muito produto, comenta sobre o serviço dele. É um de confiança extrema. Então, você pode ter certeza que você vai ter uma pessoa de confiança dentro da sua casa, dentro do seu condomínio. E você vai ter uma pessoa de qualidade, que vai fazer um serviço de primeira linha para você. Então, está precisando? Busque esse cara para resolver o seu problema residencial. Busca ele para resolver o seu problema do condomínio. E se você também estiver precisando de algum processo licitatório, chama ele, que ele vai tentar auxiliar da melhor maneira possível. Está bom? Daniel, palavras finais para esse nosso público incrível que está aqui nos assistindo. E eu gosto de botar vocês na saia justa. Hoje, quem está aqui nos assistindo e precisar de um serviço de elétrica, de automação, o que você consegue ofertar para esse público que disseram? Daniel, vi a sua entrevista na Primer TV e quero muito fazer um serviço de elétrica aqui em casa. Hoje, eu consigo fazer todo o serviço em até 12 vezes, sem juros. Uau, gente! Bom, quem trabalha com comércio e sabe o quanto as empresas nos cobram para realizar o crédito, o parcelamento e tudo mais, sabe o quanto o empreendedor perde com a taxa de juros. Ele está fazendo todo o serviço dele de presente para vocês em 12 vezes, sem juros. Então, um brinde incrível. Se você que está em casa, está nos assistindo e está precisando de algum serviço de elétrica e automação, chama o Daniel, que ele com certeza vai trazer a solução para vocês. E o que é melhor, parcelado em 12 vezes, sem juros. Gente, foi maravilhoso. Adorei o nosso bate-papo, Daniel. Parabéns pela tua arte. Parabéns por ser um cara tão altivo. Obrigado. Sempre pensando no positivo. Isso é muito importante para a nossa vida. Com certeza. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa mega entrevista com esse cara incrível. E não esqueçam, precisando, é só chamar pelo Daniel. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre 47. 99969-4891. Ai, que maior perigo, ai que eu caio lindo. Ai, que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganho pra quem já tá perdido. Ai, que maior perigo, ai que eu caio lindo. Ai, que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, Eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, Eu só quero é você. Magalena, 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 Magalena. Boa tarde, minha gente, telespectadores. Sou Henrique Neves, estou aqui no show da tarde pra entrevistar um grande amigo e um baita profissional e com um baita empenho que ele vai mostrar hoje quem ele é, como ele faz e o que ele oferece pra gente. Diogo, muito prazer em tê-lo aqui comigo nessa conversa. E vamos começar. Quem você é e o que você faz? Primeiramente, boa tarde, me chamo Diogo, né, Diogo Domingos. Trabalho com comunicação visual há pelo menos 12 anos. De formação, sou engenheiro de produção, formado já em 2009. E resolvi empreender nessa área, né, por convite de um amigo. E estamos até hoje empreendendo, né. Hoje a nossa empresa está com sede ali na Ponte Maruim, na Palhoça. Trabalhamos com comunicação visual e gráfica, né, com toda essa parte de cartão, folder, flyer. E na parte de comunicação visual, fachada para a empresa, papel de parede, adesivo. A nossa gama de produto é bem ampla, assim, né. E estamos disponíveis, né, para orçamentos nessa parte. Legal saber, assim, que realmente, pelo que eu conheço da tua pessoa e do teu trabalho, olha, a atuação dele... Tem aqui na minha mão um exemplo. Olha o cartão que ele faz. Cartão bem personalizado. Ele executa da forma como você deseja. Seja a forma e o tamanho que deseja. Tudo dentro do padrão. Tendo a marca da empresa, as informações aqui atrás. Muito bacana esse trabalho dele. Não só esse, como cartão de visita, mas tem outras coisas que você faz na publicação visual. O que seria? Exatamente, Henrique. A gente trabalha, né, nessa parte, na parte gráfica, né, a gente trabalha com o cartão de visita. Nesse cartão a gente consegue executar ele com diversos formatos, porque existe uma faca especial, né. Então a gente consegue fazer ele em diversos formatos, né. E além disso, a gente trabalha também com a parte de panfleto, né, cardápio, banner, né, a parte de lona, né. Até hoje aqui no cenário a gente está vendo que é tudo em lona. Esse material a gente também faz, né, porque a gente tem máquina própria para isso. Então a nossa gama de produto realmente é bem interessante. Me diz uma coisa. Como que a gente pode visualizar o teu trabalho? Digamos, os telespectadores assistindo aqui a sua fala, aonde que ele te enxerga? Certo. Dá um dos exemplos. Vamos dar um exemplo aqui, Henrique. Hoje a gente conta com a rede social, né, a gente tem o nosso lá, arroba Cria Floripa. Também tem onde disponibilizamos um site, que também é criafloripa.com.br. E também é importante dizer que a gente também tem uma loja virtual, né. Lá nessa loja virtual, a pessoa consegue comprar direto nessa loja e receber em casa esse material ou retirar direto na gráfica sem custo nenhum, né. Então, né, quem puder dar uma olhadinha lá no nosso site, você vai ter bastante de produto, com preço também acessível e com diferencial que a gente também conta com parcelamento. Toda a parte de comunicação visual a gente está conseguindo hoje, Henrique, fazer em 10 vezes sem juros. Então, é um diferencial, né. E isso ajuda bastante o cliente, né. Vários clientes que eu tenho também questionam, ah, dá para parcelar? Mas, assim, visualmente, na minha mão, tem um cartão de visita. Então, exemplo de alguma fachada que você já fez? Então, o exemplo que a gente tem é uma fachada que eu gosto sempre de mostrar, né. A fachada da peixaria do Edim, que fica ali na SC, no Santo Antônio de Lisboa, né. A gente tem uma fachada que a gente fez para ele. Já faz mais uns dois anos, acho que tem essa fachada. A gente fez toda ela de ACM, ACM azul com amarelo, um letreiro em PVC. Outro exemplo também tem que a gente fez em parceria, é uma fachada da Nissan ali no Santa Mônica, né. A gente fez parceria com outro colega de profissão, que ele ficou com a parte dos vidros, né. E a gente fez toda a parte da comunicação dos ACM, né. Então, são duas fachadas que acho que, acredito, seja bem vistosa, assim, né. Então, quem passar por essa região, dá uma olhadinha, vai conhecer o nosso trabalho. A gente também fez uma fachada da Rockefeller, que fica ali no centro de Floripa, perto da Praça do Bombeiro. Tem a fachada também do supermercado ideal, no Bela Vista, da Palhoça, no Vale Verde. Então, a gente tem, pela cidade, a gente tem bastante fachada aí. Realmente, vocês pegam bastante a nossa região, né. E, por sinal, a peixaria do Edinho e o... e a funcionária da Nissan, eu passo de vez em quando por ela e sempre admiro, sim, o bem feito que foi essa fachada. E a gente estava conversando ali fora, estávamos comentando sobre papel de parede. Conta um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, Henrique. A gente tem, hoje, a gente conta também, né, com uma gama bem ampla de papel de parede, né, porque, hoje em dia, a gente trabalha com papel de parede vinílico. Então, a gente consegue fazer impressão de qualquer arte, né. Ah, eu quero botar uma foto do meu filho na parede. A Cria Floripa consegue fazer, a gente faz a impressão e aplica na sua casa, né, na parede, no quarto do seu filho. Quero botar a parede do quarto da minha filha da Frozen. A gente faz a Frozen, então, com essa parte de impressão, a gente consegue diversificar bastante, né, essa questão do layout, né. Então, a gente trabalha com papel de parede vinílico, né, onde pode ser colado na superfície plana, né. E ele é lavável, né, pode passar pano, né. Então, dá uma durabilidade, muda bastante o ambiente. A gente tem na opção fosco e brilho, né. Então, acaba mudando bastante o ambiente. Bem interessante essa parte. Na questão, não é só parede, né. Porque, de repente, eu quero botar na... Eu tenho dois filhos dormindo no mesmo quarto, no mesmo dormitório, e divido em o mesmo armário. Cada um tem a sua porta. Vocês conseguem personalizar cada porta para cada um deles, correto? Exatamente. Dá para fazer essa personalização. Além disso, também, né, não esquecendo aqui, a gente também personaliza, por exemplo, o guarda-roupa. Se ele está branco, eu quero botar ele azul, a gente adesiva o guarda-roupa de azul. Assim como a geladeira, os móveis, eletrodomésticos, muitos deles a gente consegue fazer a adesivação disso também. Mudando de cor, né. Sem gastar muito, sem sujeira. Banheiro também. A parede do banheiro está com aquele piso, né, velho. Não quer tirar aquele piso, né. Muitas vezes a gente tem muitas casas antigas, né, com aquele azulejo antigo. Então, dá para a gente adesivar e estar com um banheiro moderno, né, sem muito custo. E o melhor, sem aquele quebra-quebra e barulho de obra, né. Que ali é sem barulho, sem cheiro e é rápido de fazer. E muda completamente o ambiente. O adesivo dá outra cara para o ambiente, né. Pela conversa que a gente atende aqui agora, trabalhas com pessoa física e pessoa jurídica, é isso? Exatamente, né. A gente trabalha com tanto pessoa física e tanto pessoa jurídica, né. Na pessoa jurídica, mais parte comercial, né. E aí tem diversos produtos, né, como fachada, banner, adesivo, etiqueta, né. Etiqueta para produto. Muitas, hoje, né, hoje em dia, depois dessa pandemia, muitas pessoas empreendendo, né. Então, fazendo doce, bolo, né. Então, usando pote. Então, hoje em dia a gente faz etiqueta para colar nesses potes, para entregar o produto personalizado para o cliente, né. Então, a gente trabalha com toda essa parte. E para a pessoa física, a gente trabalha com papel de parede, né. A adesivação dos móveis, eletrodoméstico, banner para alguma festa, aniversário. Então, tem bastante produto aí, pessoal. Bem versátil esse negócio, hein. Bem versátil. Bem versátil mesmo. E dos nossos contatos, que a gente conheceu aqui na Enflus, Associação Metropolitana Empresarial, né, da Grande Florianópolis, num curso que falava de gestão empresarial, né. Exato. Isso foi muito bom. Tanto é que estás aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre o teu negócio mesmo, né. E você trabalha somente com adesivos, a parte de adesivagem. A gente estava conversando também, comentar sobre menu de restaurante, panfletos, folders. Exatamente. Não só adesivo, então, né. A gente também trabalha com essa parte de cardápio, né. Que é menu. A gente tem na opção, tanto em papel, quanto em PVC, né. E aí, esse do PVC, a gente também consegue fazer ele, tipo uma pasta, né. Aquela pastinha, com aerô, material bem, com acabamento diferenciado. Então, né, quer conhecer mais sobre esses produtos nossos, pode acessar o nosso site, nossas redes sociais, né. Nossos telefones ali, que a gente tem ali um leque, né. A gente consegue estar enviando para você, né. Para estar fazendo um orçamento desse tipo de produto, né. Que a gente tem bastante de... Como é que eu vou dizer, que é uma gama ampla, assim, desse material, né. Porque tem variação de papel, gramatura. Então, fica à vontade de nos chamar nessas redes sociais. E chamando ele, através das redes sociais, telefone, e-mail, até mesmo assinato de fumaça, como é que vocês tratam o... Pensa o cliente nesse momento? Então, hoje em dia, né, nossa gestão de atendimento, ela vem basicamente pelas redes sociais e pelo telefone, né. Então, é isso. O cliente chega até a Crier Floripa, hoje a gente faz o primeiro contato para o telefone, a necessidade de uma visita, a gente agenda uma visita, né. Se for uma fachada, a gente avalia, faz a medição. E o interessante disso, que hoje em dia, no preço da gasolina, a gente ainda está mantendo essa visita sem custo. E sem compromisso, o orçamento também. Tá. Então, é uma forma que a gente está achando também, né, de chegar até o cliente, também não lesar mais o cliente, né, nesse momento, né. Hoje em dia, a gente está sendo bastante lesado com a alta de tudo, né. Então, a gente também pensou, não, não vamos repassar esse custo, vamos manter o orçamento sem compromisso, fazendo uma visita também, que a gente sabe que é importante, né. O contato visual com o nosso cliente, a gente acha de primordial valor, né. E, estudando um pouco, depois que eu te conheci, eu fui atrás para saber o que era, o que não era, essa empresa, esse negócio. E acabei acessando o site, muito dinâmico e gostoso de navegar. Com o seu e-commerce, com todas as possibilidades de produtos e serviços lá, bem detalhados, explicados. E, propensos clientes, podem encontrar isso aí facilmente pelas redes sociais e pelo site, né. Gostaria de falar o site de novo? Então, é, verdade isso, o nosso site, eu digo que a gente está sempre em constante mudança, assim, a gente não monta um site e deixa lá parado. Então, a gente vive trabalhando esse site, né, para quando o cliente entrar ter um conforto visual, a mobilidade do site, também é importante. Então, a gente está sempre mudando. Então, pode encontrar a Cria Floripa pelo site www.criefloripa.com.br. Pode entrar nas nossas redes sociais também, Cria Floripa, arroba Cria Floripa. Também o nosso telefone, né, telefone fixo nosso é 374-9034. E o nosso celular, que é o WhatsApp, 99173-5149. Usando 48, né, o pessoal que não é da região. Tudo bem. Estamos terminando o nosso tempo, que lhe urge, né, e gostaria de agradecer bastante a tua presença aqui, poder conversar sobre o teu negócio e tu apresentar o teu negócio. Muito obrigado. Obrigado também, Henrique. E agradeço o espaço, né, da TV Prime. O Henrique, que a gente, como ele falou, a gente se conheceu através da associação ali da Enfluid de São José, através de um curso de estratégia. E hoje estamos aqui falando um pouco do nosso negócio, né, a abertura que ele nos deu. A gente agradece bastante o Henrique e a TV Prime. Esperamos o contato de vocês, estamos abertos à negociação, ao orçamento, né, precisando bater valor, bate na nossa porta, é que a gente está aberto a isso também. Tá bom? Agradecemos. Tudo bem, então. Vamos agora da FINA para essa entrevista. Muito obrigado. Tchau. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, vem a se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivery 479-9969-4891. Música Ai que moro pelico, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu ganho, pra quem já tá perdido, ai que moro perigo, ai que eu caio lindo, ai que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo, é que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que eu... Música 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 Aromaterapeutas, terapeuta holístico e líder de expansão da Doterra aqui no Brasil, tirando, extraindo o melhor dos nossos convidados, agora eu tô com uma querida, é uma pessoa muito especial mesmo, tem uma energia incrível, que é a Sabrina, ela tem uma empresa que se chama Sofá da Sá, quando eu li eu achei que era sofás, e ai ela me surpreendeu com o ramo dela de atividade, e vamos conhecer um pouco da história dessa mulher linda, que vai com certeza mexer muito com, eu já vou dar um spoiler, com a beleza de vocês, então Sabrina, primeiramente, obrigado por estar aqui, eu que agradeço o convite, por ter vindo compartilhar essa tua arte maravilhosa, e conta pra gente quem é a Sabrina. Então, a Sabrina é uma pessoa que sempre foi muito convida, curiosa, e descobriu na área da beleza, como resgatar a autoestima das mulheres, e isso é o que me move, é o que me deixa feliz, trazer a beleza dela de volta, pós depressão, pós baixa autoestima, e isso não tem preço, é o que me deixa extremamente realizada hoje em dia. Tocou num ponto muito forte, Brasil, segundo estudos, tem a população de depressivos maior no mundo todo, e que bom que você trabalha com esse embelezamento da mulher, com esse empoderamento feminino, é o século de vocês, e vocês realmente têm que estar empoderados para tomar essa frente, para lutar por melhores condições. A gente também tem estudos que comprovam que, no mesmo cargo, a mulher recebe, em média, 30% menos do que um homem no mesmo cargo, então, a gente luta por isso. A mulher já conquistou um grande espaço no mercado, mas a gente ainda luta por equiparação. E, ao trazer o empoderamento, ao trazer a recuperação da autoestima, você ajuda muitas mulheres a buscarem esse seu espaço, a sair daquele processo mais antigo, que a mulher só ficava em casa, enquanto o marido trabalhava, e hoje as mulheres têm voz, as mulheres têm força, muito por conta do empoderamento, muito por conta do embelezamento. Conta sobre algum processo que tenha te marcado, que você viu que a transformação foi muito grande e te toca até hoje no coração. Olha, receber mulheres no meu espaço que estão voltando à ativa, como eu te falei, de processos depressivos, de tristeza, de não ter mais vontade de viver, ou de uma separação, enfim. E você está ali participando desse pontapé da vida dela, de reinício, tipo, vou botar um cílio para ver se eu me alegro, sabe? Isso é muito bom, isso me deixa feliz e não tem de ser ouvido para ela, sabe? Às vezes ela está ali porque no dia a dia dela é uma correria, ela não tem tempo para nada, é vida de mãe, de filho, de empreendedora, de não ter tempo para cuidar de si, e ela está ali por duas horas, ela vai ter o momento dela, de olhinho fechado, ela vai dormir, ela relaxa, e ela se entrega. E aí ela fala, ai, a corda é linda, maravilhosa, e vai participar desse processo, não tem preço. E eu falo por experiência própria, minha esposa, quando vai fazer os cílios, ela sai de lá maravilhada também, com todo esse processo, realmente muda muito. Muda. A mulher é muito ligada a essa parte dos cílios, e quando muda a expressão do olhar, tudo, realmente para você, as mulheres, é algo muito enriquecedor, muito grandioso. muitas vezes até muito mais do que fazer a unha, muito mais do que outros procedimentos. Eu vejo a mulherada muito forte nesse processo de colocação de cílios, de alongamento. E eu vejo muitas vezes a dependência, depois que coloca o cílio, eu acho um pouco errado, assim, a pessoa virar dependente daquilo ali, porque elas deixam, às vezes, de ir em um evento, de participar de alguma festa importante, porque ela está sem cílio, eu acho que não tem que perder esses momentos por, às vezes, não conseguir um horário ou alguma coisa desse tipo. Tu tem que, sim, cuidar de si, mas não deixar de curtir a vida e ficar dependente de alguma coisa, né? Porque ela tem que se sentir linda do jeito que ela é. Independente se está com cílio, com unha, com sobrancelha feita, ela tem que se amar. Então, isso é um processo de autocuidado, de amor próprio, né? E a gente participa. Claro que é sempre ver ela linda, maravilhosa ali com a gente, mas também elas têm que aprender a se amar sem aquilo ali. E, às vezes, elas tiram o cílio e ficam, meu Deus, eu não estou me reconhecendo. Como assim? Eu vou ficar sem cílio? Não, eu não posso. E eu pego no pé. E me conta sobre esse teu processo de empreendedorismo. Trabalhavas em um espaço, abriu o teu espaço. Conta para a gente onde é o sofá da Sá, que é para a gente poder ir lá, né? Isso que é o mais importante. Então, hoje, depois de passar por vários lugares, eu ter começado no centro de Florianópolis, aí veio a pandemia, eu comecei a empreender sozinha, assim, meti a cara lá no meu bairro mesmo, no Ribeirão da Ilha. O sofá da Sá se chama sofá da Sá, porque eu comecei no sofá da minha casa. Então, com a estrutura que eu tinha, com o material que eu tinha, eu dei o primeiro passo. E hoje, eu estou no Campeste, no lugar onde eu sempre quis estar no sul da ilha. Cresci, estou montando a minha equipe. Então, tem outras meninas hoje em dia trabalhando comigo, com a área de manicure, design de sobrancelha, maquiagem. E vou botar mais meninas para cílios também, porque além de eu estar trabalhando com isso, eu quero dar cursos, vou começar a dar cursos, para também ajudar essas mulheres, né? Que querem recomeçar e ter o seu próprio negócio. Eu super apoio a mulher empreendedora. Eu acho que é isso mesmo, assim, tu não depender de ninguém e fazer o teu próprio negócio, correr atrás. E não tem preço isso. E dessa tua fala, me tocou muito o coração a parte que tu disse, que começou no sofá da tua casa, né? Que começou com os equipamentos que tu tinha. E é o que a gente vê muito. Às vezes, as pessoas se limitam de ir a uma festa porque não estão com os cílios. Pessoas que se limitam a empreender porque não tem o lugar que queriam, não tem os equipamentos que queriam. Tu foi lá e botou a cara. Então, isso é muito importante. Gente, estamos num momento planetário em que a palavra principal é ação. A gente tem que agir. E muita gente muito no pensamento, muita coisa perdida na nuvem, que nem a gente fala na internet. E as pessoas estão muito aqui nesse mundo de internet, muito na nuvem, estão esquecendo do plano terrestre. Estão esquecendo de agir para promover transformações. E tem uma frase que eu gosto muito que eu levo para a vida. É melhor feito do que perfeito. Porque o feito tu já decidiu fazer e tu vai aperfeiçoando no caminho. Porque imagina se eu esperasse ter um momento perfeito e o estúdio dos sonhos para começar. Eu não teria história para contar. O sofá da saia tem história. E agora tem uma história grandiosa, com um novo espaço. E quando tu começou, tu imaginava já um espaço assim em tão pouco tempo? Não. Assim, eu imaginava que eu teria. Porque eu não sossego enquanto eu não chego onde eu quero. mas não imaginava a trajetória que seria. Eu não imaginava a proporção que tomaria. Eu pensava que talvez ali no bairro não desse muito certo. Mas, enfim, é só a gente querer, a gente achar a solução para cada problema que aparecer. Foca na solução e não no problema que tudo dá certo. Maravilha. Adorei a nossa conversa. Meu Deus, que energia positiva. Esse pensamento positivista é muito importante, tá, gente? E se você que está em casa nos assistindo gostou de conhecer a Sá, que quer lá conhecer o sofá da Sá, que quer deitar lá, passar por um processo de cílios ou qualquer outro processo de embelezamento, maquiagem, unhas. A Sá vai estar lá para atender vocês com um cafezinho bem gostoso, com esse atendimento cordial e alegre. E, com certeza, vocês vão sair de lá maravilhados. E só faltou tu me dizer exatamente lá no Campeche onde que fica. Sim. E como eu adoro botar vocês na saia justa, quem estiver em casa nos assistindo e entrar em contato contigo e disser Sá, eu te vi lá na Primeir TV, você estava linda. E eu quero um procedimento. O que que tu pode nos presentear ou dar um desconto? O que que tu poderia trazer para esse público incrível? Primeiro, a gente está lá na Rua Uroreal, número 53, no Campeche, bem pertinho da Pequeno Príncipe. E, para quem estiver assistindo, vai ganhar 20% de desconto em qualquer serviço que fizer com a gente. Uou! Gente, 20% de desconto eu consegui tomar dessa mulher. Então, aproveitem, gente. Olha, não é sempre e mulher com esse gabarito de atendimento não dá esse desconto todo. Verdade. Ó, ela está dizendo que é verdade. É verdade. Gente, o que eu estou tomando aqui é gigantesco. Então, aproveitem a oportunidade. Então, se você, como eu disse, gostou da Sá, entre em contato com ela, busca ela lá no Campeche, que com certeza vocês vão ter um atendimento e vão sair de lá divinas, tá bom? Eu não posso, né? Infelizmente, mas com certeza vocês, mulheres, vão sair de lá divinas. Sabrina, foi o maior prazer. Adorei a tua energia, adorei ter te conhecido, adorei a tua história e adorei a sua positividade de buscar sempre a solução perante os problemas que a gente tem. Então, te desejo uma excelente tarde, uma excelente semana, muitos clientes, muita prosperidade, tá? Gente, um forte abraço, fiquem com Deus e aproveitem essa semana incrível que está, estamos na metade, né? Mas tem muita coisa para acontecer. Um forte abraço, fiquem com Deus. Um forte abraço, tchau, tchau.